A Politec aqui em Pontes de Lacerda está passando por uma reformulação. Mesmo com a pandemia, as pessoas já estão podendo vir pessoalmente realizar os serviços necessários. Eu vou conversar aqui com o Júnior Stefanelli, que é gerente regional da Politec. Júnior, como é que está o atendimento hoje aqui na Politec em relação ao público em geral? Nós recebemos dois papiloscopistas, então a nossa equipe aumentou, né? E aí o setor de identificação, agora eles estão pedindo para que os agendamentos sejam feitos de maneira presencial, que a pessoa traga a documentação, porque se tiver tudo em dia, tiver como ser feito, eles estão tendo como estar fazendo o RG na hora que a pessoa vem. Em média, Júnior, quantos dias está demorando para poder receber o RG após a solicitação aqui na Politec? Então, normalmente, no dia que a pessoa faz o RG, demora-se de 20 a 30 dias para ele receber o RG em mãos. Mas vale dizer que por volta de uns 5 dias depois que faz aqui, ele pode ter o RG de maneira digital. É só ele se cadastrar no MT Cidadão, que ele tem o RG no celular. Como a CNH que você vê, o RG também pode ficar disponível. Mesmo que ele não tenha em mãos, ele tem ele de maneira digital. Júnior, houve um mutirão aqui em Pontos Tacerda, deu uma melhorada, desafogou um pouco a demanda pelo RG? Então, o mutirão aconteceu em setembro e naquele mutirão em setembro, durante aquela semana, nós realizamos aproximadamente 500 emissões de RG. Mas mesmo assim, a gente teve bastante procura, a gente tem uma demanda alta e vale-se dizer que só tinha um servidor naquele momento. Então, vieram, fizeram os 500 RGs, mas ainda tinha muitas pessoas precisando. E aí, outubro também foi um pouco tumultuado, aí novembro já facilitou com a volta de novos servidores. E agora, em dezembro, chegando mais dois servidores, aí o nosso quadro melhora bastante. Esse cenário que estava caótico em setembro, mas agora em dezembro já é outra realidade. Para quem não sabe, agora eu vou ficar com quatro servidores, quatro papiloscopistas aqui no posto de identificação. O que isso é um ganho muito para o nosso município e também para a Politec. E eu também recebi mais dois novos servidores, que seriam os técnicos em necrópsia. Então, quando ocorre uma necrópsia, o médico legista, precisa do apoio do técnico, aí o técnico auxilia nesse trabalho. E é o técnico que vai aos locais de crime para estar buscando esse cadáver. E nós atendemos dez municípios, Pontes, Lacerda e mais nove. Então, a gente atende Jauru, Vale de São Domingo, Figueirópolis, Vila Bela, Conquista, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio e até mesmo Rondolândia. Então, agora, com a vinda dos técnicos em necrópsia, a gente vai, provavelmente, começar a ir aos locais de crime, buscando cadáver, para trazer até a nossa instituição. Isso é um ganho muito grande para a sociedade. Antes desses servidores chegarem, havia uma deficiência, uma dificuldade, principalmente para chegar nesses municípios mais longe? É, quando eu não tenho técnico em necrópsia, não tem como eu estar conduzindo ele até o local. O perito vai até o local e o município colabora ali a funerária, trazendo esse corpo até as nossas instituições para fazer os exames periciais. Isso é louvável, o município atuar nisso, ajudar a fazer esse trabalho, que a gente não tinha como realizar pela falta de servidor. Só que agora o governo e a instituição, nós resolvemos esse problema, vindo mais profissionais. Então, hoje eu vou ter quatro técnicos em necrópsia. Então, eu consigo ter os serviços continuados no mês inteiro e tenho como ir buscar nos locais em que tiverem vítimas, em óbitos naquela situação. Para o ano que vem, existe a possibilidade de um novo concurso, de uma nova contratação de servidores? Então, até onde chegou as notícias, que o governo está pleiteando uma concursão para a segurança pública e a Politec foi englobada. E esse novo concurso que eles querem soltar para o ano que vem, vai estar contemplando os profissionais que são os peritos médicos legistas e os peritos oficiais criminais. Hoje, aqui em Pontes Lacerda, eu só tenho dois médicos legistas para atender toda essa demanda de todos esses municípios. E cinco peritos criminais para fazer o mesmo trabalho, que é uma demanda muito alta para esses números reduzidos de servidores. Então, existe a previsão que ano que vem, nesse concurso que o governo vai fazer, venha pelo menos um perito criminal para cá, onde a gente vai ficar com seis. E de três a dois médicos legistas para cá, para a gente ficar com quatro a cinco médicos na nossa regional. Aí, com essa vinda desses profissionais com esse concurso, aí a gente está resolvido todas as áreas que a gente atua com quantidade de servidores suficientes. Então, a gente está aí esperando que em 2022 boas notícias venham para Pontes Lacerda. Existia a possibilidade de contratação de médicos legistas. Acho que está sendo analisado lá em Cuiabá, para não ver o que isso vai impactar nas contas do governo. E Pontes Lacerda parece que vai ser contemplada por contratação de médicos. Então, vamos ter que aguardar. Enquanto não sai o concurso, existe a possibilidade de contratação, que o governo está analisando para ver se manda para a gente o quanto antes, para ajudar esses dois médicos que aqui trabalham sozinhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.